Toma maromba, leva tua água. Vou levar porra de água nenhuma não, que eu não bebo água, quem bebe água é você. Não bebe água e fica fumando. Ele tá corriguinha. Vai, correndo. É o café, o pré-treino aí. Vamos, meu amor, lindona. Vai malhar agora. Fecha sua cara, Nicole. É gata, viu? Menina, tu para, tu fecha essa boca. Bora, passa, bora. Hoje é dia de leg day, não sei nem o que diabete. Leg day? Leg day, não sei nem o que é isso que eu tô falando. Malha a perna, vó. Malha a porra de perna? Preciso de malhar a perna? Lindona, viu? Vai acabar com todo mundo lá na academia. Agora tem algo errado aí, vó. O quê? Tu fumando. Indo malhar pra academia e fumando. Eu vou fumar lá dentro sem facilidade. Minha vó. Olha como tá gata, meu povo. Ai, minha nossa senhora. Por onde é que vai? Por aqui, reto. Esse tênis feio. Feio o quê, minha vó? Para de me fumar, menina. Oxe. Por onde é? Por aqui, por aqui. É reto, vó. Tudo é reto, é reto, é reto, é reto. Obrigado.